Estamos aqui nas missões, aqui nas ruínas de São Miguel Arcanjo. Eu quero mais uma vez dizer que é um privilégio para nós poder estar mostrando estas imagens. E o programa do dia 20 de setembro é um programa alusivo ao Dia do Gaúcho e também, por que não, ao povo missioneiro. Quero dedicar ao povo missioneiro este belo programa, com grandes imagens, grandes músicas e eu tenho certeza que você vai estar junto conosco. Fica aí, porque eu vou ter imagens para você. Fica aí, porque eu vou ter imagens para você. Fica aí, porque eu vou ter imagens. Essa cantiga é muito antiga, é muito amiga, que me acompanha desde o dia em que nasci. Levo a canoa quando saio noite afora, pescando estrelas no bairro do Ipiquim. Olha o dourado que bateu no espinhé, traz a canoa que no fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhé, traz a canoa que no fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhé, traz a canoa que no fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhé, traz a canoa que no fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhé, traz a canoa que no fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhé, traz a canoa que no fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhé, traz a canoa que no fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhé, traz a canoa que no fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhé, traz a canoa que no fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhé, traz a canoa que no fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhé, traz a canoa que no fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhé, traz a canoa que no fundo não dá pé. Eu estou aqui no sítio histórico de São Miguel Arcanjo, aqui em São Miguel das Missões, para você vou trazer o povo missioneiro, o melhor da música missioneira vai estar neste programa especial. Vamos lá para atrações do programa. Música Nós somos dois amigos que gostamos de tocar, cantamos algum versinho que é só pra arrematar. Nós viemos lá das serras, as bandas da invacaria, no balanço dessas gaita pra nós tudo é alegria. E essa é a alegria, né, com certeza. Música O Páscoa brinca nas teclas e o Ponte na baixaria, gloriando a noite inteira, vai até no outro dia. O Páscoa brinca nas teclas e o Ponte na baixaria, gloriando a noite inteira, vai até no outro dia. Gaita na mão do Páscoa, ela estrala mais do que pipoca, nos braços do William Ponte espicha mais do que minhoca. Chora, gaita velha amiga, chora, morena faceira, os cobras estão tocando e o baile vai a noite inteira. O Páscoa brinca nas teclas e o Ponte na baixaria, gloriando a noite inteira, vai até no outro dia. O Páscoa brinca nas teclas e o Ponte na baixaria, gloriando a noite inteira, vai até no outro dia. Música Moçada aproveite o baile, vai só até amanhecer, morena não fique triste, eu tenho um outro bem querer. Os cobras do teclado vivem de um baile pra outro, deixando muita saudade e levando sempre um pouco. O Páscoa brinca nas teclas e o Ponte na baixaria, gloriando a noite inteira, vai até no outro dia. Outro ninho de amor Música Música Moreninha linda, a tua beleza, nem a natureza é perfeita sim. Nunca que eu pensei que tu pudesse um dia trazer a alegria que trouxe pra mim. Nunca que eu pensei que tu pudesse um dia trazer a alegria que trouxe pra mim. Música Com a flor no cabelo, colar no pescoço, o teu belo rosto quero acariciar. Estive pensando e já estou disposto contigo, morena, quero me casar. Estive pensando e já estou disposto contigo, morena, quero me casar. Música Música Agora que eu tenho esta linda morena, Música 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 Coberta de telhas a terra vermelha passou a ser morada, rodeada de instâncias, pureza de infâncias, lembrança sagrada. Música 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 Pela mesma estrada. Música Música Quando eu canto pra noite, eu lembro dos meus açoites, Música 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 O canto de fundamento é pra ser alenco a quem escutar Música Música Mas tudo é pra ser um canto em qualquer canto que se cantar Mas tudo é pra ser um canto em qualquer canto que se cantar Simbora, meus amigos! Muita coisa linda! Com o Rio Grande no costado, que é a composição que dá nome ao meu CD, ao meu trabalho Quando canto o meu Rio Grande que minha voz se expande, espantando a passarada Não me falta quase nada pra seguir minha jornada, nem preciso que me mande Assim me sinto feliz, ser gaúcho é minha raiz, este aqui é meu estado E por onde quer que eu ande, vou levar o meu Rio Grande juntito no meu costado E por onde quer que eu ande, vou levar o meu Rio Grande juntito no meu costado Sempre fui eu no meio mundo e o cuenho e sempre fui a fundir ao gênero exterior Sempre revendo o valor Cantando com muito amor Sem nunca ser vagabundo A Espanha e Portugal Bebem meu pago Igual o curou Meu reino passado E por onde quer que eu ande Corre para o meu rio grande Junti e torno o meu postado Por onde quer que eu ande Corre para o meu rio grande Junti e torno o meu postado Ai, São Borja, eu fui nascido e no Rio Uruguai, querido, eu nadei desde criança Arredo esta lembrança e também a esperança de nunca tê-los perdido E criei ali no passo e hoje eu levo o meu abraço e a muitas tenho alegrado E por onde quer que eu ande, vou levar o meu Rio Grande juntinho no meu pastar E por onde quer que eu ande, vou levar o meu Rio Grande juntinho no meu pastar Simba! Vamos para atrações do programa Meu Noroeste Quando é do som do teclado da cordeota Ou no solado das cordas do violão Que sai do peitor algum aldério que canta Quando se anima as bailantas do salão O que é um campeiro aparta o gado no brete A sanfoneira parta os versos pra quem dança Como é lindaço quando o dia amanhece Fica o aroma do perfume das pitanta Meu Noroeste é sempre assim Termino o baile só quando a noite tem fim Meu Noroeste é sempre assim Termino o baile só quando a noite tem fim E as gauchada das barrancas do Uruguai É Noroeste, é missioneira, é fronteirista Qualquer fã dando de querência em querência Sempre é lotado de muita mulher bonita De norte a sul, leste a oeste do país As tradições em cada origem se encantam Tenho orgulho em ser um brasileiro E ser gaúcho bem folgado na bomba Já Meu Noroeste é sempre assim Termino o baile só quando a noite tem fim Meu Noroeste é sempre assim Termino o baile só quando a noite tem fim Vai lá, vai no Tchuchuchu então Vamos lá então Fui morando no Paraguai e tô lembrando certa vez Achei uma professora pra me dar aula de inglês Eu disse ao telefone e ela disse logo vai Gravou no meu Nokia Tchuchuchu e nai-nai-nai Ai, ai, how I miss you Ai, ai, nai-nai-nai-nai Tchuchuchu Ai, ai, Tchuchuchu e nai-nai-nai Ai, ai, vai embora pro Paraguai In der Fitnessstudio denke Ich en inne auch Mit seine Eleganz Immer uff und ab Das ist schon passiert Mein Gedanken sind vorbei Die sind dann die Lederin Die wo wohnt in Paraguai Por que tu não canta assim? Na esterada academia me lembro dela também Não sai do pensamento, sua elegância vai e vem Dá um branco na memória que eu não sei pra onde é que vai Tá lá na professora que mora no Paraguai Ai, ai, how I miss you Ai, ai, nai-nai-nai-nai Tchuchuchu Ai, ai, Tchuchuchu e nai-nai-nai Ai, ai, vai embora pro Paraguai Jede Stunde ruf ich auf Weil es hat keine Sinal Ich bestehe darauf Nach Rom International Hallo, ich bin so traurig How I miss you Das keine Werke Hede ist das Tchuchuchu O pessoal gosta mais do sim Eu ligo toda hora quando tá ruim o sinal Mas eu fico insistindo no Roma Internacional Alô, estou sofrendo How I miss you Quando ela não atende fica ouvindo Tchuchuchu Ai, ai, how I miss you Ai, ai, nai-nai-nai-nai-nai-tchuchu Ai, ai, Tchuchuchu e nai-nai-nai-nai Ai, ai, vai embora pro Paraguai Programa especial direto das missões Hoje estamos aqui em São Miguel das Missões De fronte à Redução Jesuítica São Miguel Arcanjo E vamos ter aí o povo missioneiro Nesse programa especial para o dia do gaúcho Direto aqui da fronteira oeste Vamos lá Qual é a música? Vou tocar o bugio do Velho Duca Vamos ver ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O cantador e missioneiro, Semblante que impõe respeito, Cruz de Lorena no peito, Despensando a identidade, Cheio de ânsia e vaidade, Como quem lhes no sorriso, Por esta terra que piso, Sotaura barbaridade. E este, Rodrigo Machado, meu filho, Já é um privilegiado, É um dos abençoados deste reduto sulino, Talvez por ser inquilino deste pago missioneiro, Trouxe o dom de bom gaiteiro e cantador desde menino. E é a música Baile da Paissanada, Chamamecito. Vamos olhar. Baile da Paissanada, Pedi um copo de vinho E um pilar de caramelo Me cheguei junto ao balcão Me escorei no cotovelo Raparigas bailarinas Pra velha costa é o modelo Brasileira e castelhana Chinorca de todo pelo Dança branca com o preto Dança o preto com a branca No meio de um tafona A três passos da barranca A lua cheia bonita A gente olha e não cansa Um lampeãozito na copa Amorando a cancha de dança É o baile da paisanada Que respeito de festança A noite inteira tranquila Sem haver uma lambança É o baile da paisanada A noite do chamamé O xixu velho costeiro Só não dança quem não quer Peguei a gaita e cantei Mais ou menos duas horas Depois do meio da indiada Fiquei na volta de fora Cansei algumas que outras Já quase couper na aurora E o dono da casa gritando Ainda do porca gaiteiro Se aqui a gibra não fuma Cajito de porca pruma Porcanta e miga dinheiro É o baile da paisanada A loide do chamamé O xixu velho costeiro Só não dança quem não quer Dia do gaúcho Claro, estamos aqui nas missões E vamos mostrar pra você Um pouquinho do povo missioneiro Da música missioneira Estamos aqui de fronte Nas ruínas de São Miguel Na cidade de São Miguel As missões Quer dizer pra você que Aqui nós temos um pouquinho Cada vez mais Da cultura missioneira Mostrando pra você O melhor da música Vamos pra atração do programa Vou tocar um chamamé Da minha autoria mesmo Que se chama Pau Ferro Vamos ver então Pau Ferro Pau Ferro Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Desatou a cordeira, acabado no destino A parte do cebo fino, que é macia, é uma carona Se a China está aranda, e onde te vai, não é uma guava Desaperte o bocado, pra isso lhe era redomona Meus amigos, você está tomando aí aquele velho mate bem topetudo E eu estou aqui nas missões gravando pra você Quero mostrar um pouquinho das atrações missioneiras Programa especial Dia do Gaúcho, estou em São Miguel das Missões Vou mostrar pra você mais atrações aqui, desta região maravilhosa Com grandes artistas Então você chama Tira Prêmio Vamos ouvir Não acredito, nem que me contem Eu não sou de ontem e assimilo muito bem Embalo de gaita parceira e mais missioneira Que esta não tem Não acredito, nem que me conte Não sou de ontem e assimilo bem Embalo de gaita parceira e mais missioneira Que esta não tem Embalo de gaita parceira e mais missioneira Que esta não tem Tra a visão, cultura passar, dos mais escovados resmungo que puxo Cinderela dos magos e agora, manzeira de outrora dos magos gaúcho Cinderela dos magos e agora, manzeira de outrora dos magos gaúcho É impoluta dos tempos passados que manda o recado acima de tudo É pequena, mas tem a magia e o eco da cria do Pampa Coiúdo É pequena, mas tem a magia e o eco da cria do Pampa Coiúdo Instrumento até pra solfejo Depende o manejo do Pampa Coiúdo São poucos que sabem o segredo e tiram nos dedos aquilo que faço São poucos que faço São poucos que sabem o segredo e tiram nos dedos aquilo que faço Não acredito nem que me conte Não sou de onde assim me no bem Embalo de gaita parceira e mais missioneira Que esta não tem Não acredito nem que me conte Não sou de onde assim me no bem Embalo de gaita parceira e mais missioneira Que esta não tem E 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 não tem Eita coisa linda Vamos cantar o Nego Betão Pra acendear Então Hoje eu acordei com fome Hoje eu acordei com fome De outros tempos, meu patrão Com a saudade gaviona Cesteando no coração Saudade de machar de mano Com o velho Nego Betão De cortar um sangrador no espeto E depois Depois golpear o esqueleto No lombo De um redomão Música Lá vai o Nego Betão Com apeiros de couro cru Mais gajo que o tiaraju Num gateado marchador Pois já nasceu o campeador E é daqueles, meu irmão Que sai dando com as tuas mãos Num bicho corporeador Cá o chão da velha templa Que o tempo não lhe embudiu Uma mudra lhe pariu Bem na costa do lenheiro Guarda o feitiço garponeiro De centauros de chão Que envelheceu na amplidão Lidando com cabordeiro Quem envelheceu na amplidão Lidando com cabordeiro Lá vem o Nego Betão Que China e bala não poupa Mais saura que o rei no trono Chapéu tapeado na copa Chapéu tapeado na copa Chapéu tapeado na copa Chapéu tapeado na copa Lá vem o Nego Betão Que China e bala não poupa Mais saura que o rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito Estrada fora Bem na culatra da trova Profeta chupro dos galpões Que sempre tem argumento Prozeia com o próprio vento E passa por louco Talvez O que ele tem em Campo de Lês Nunca foi dele amigasso E se um dia sobra um pedaço Reparte com os dois ou três No lugar que cingulaça Fica um buraco no chão Dos pialos de paletão Cerrando só os dois gastos Nasceu o pegado do basto E quando o mal lá sai berrando O manco velho vai cruzando Arrancando terra com basto O manco velho vai cruzando Arrancando terra com basto Lá vem o Nego Betão Que China e bala não poupa Mais saura que o rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o Nego Betão Lá vem o Nego Betão Que China e bala não poupa Mais saura que o rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra da tropa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra da tropa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra da tropa Pós-graduação Uri Erixim Viva aqui seu novo mundo Presencial ou 100% EAD Inscrições abertas Uricer.edu.br Barra pós Pós-graduação Uri O conhecimento muda sua vida Pós-graduação Uri Pós-graduação Uri Vem na culatração Uri Vem na culatração Uri Às vezes Vem na culatração Uri Vem na culatração Uri Vem na culatração Uri E a promotes a condizione Meu nome é Exídio, sou diretor da Plax Metal. Nós estamos inseridos na comunidade de Erechim há mais de 35 anos. Nós temos hoje mais de 500 colaboradores que fazem parte da empresa Plax Metal e nós temos orgulho de fazer parte da história de Erechim. Nós da família Plax Metal temos orgulho de fazer parte da história de Erechim. Parabéns pelos seus 104 anos. Há mais de 20 anos no mercado, com suas amplas instalações em Erechim, Rio Grande do Sul. Raça Campeira, a encilha completa para o seu cavalo, a pilcha para peões e prendas desde o recém-nascido Oxiru. Fábrica própria de botas, botinas e chinelos campeiros. Belíssimos tapetes em couro, artigos para presente, creme e graxo, garantia de vida longa para artigos em couro. Raça Campeira, qualidade e tradição. Vem pra Cate! Aprendemos desde cedo o valor da tradição. Nossos pais mostram o caminho. O chimarrão bem cevado, a música e a dança representam o amor e o respeito pelas coisas da nossa terra. Que possamos continuar esse legado, passando nossa cultura de pai para filho. Uma homenagem do Grupo Master a todos os gaúchos. Grupo Master. Gaúcho igual a você. Música Música Música